Seguinte, ó, Monark questiona advogado sobre aquele famoso jogo da escravidão. Você lembra que subiram o jogo na Play Store, que é um jogo de simulador de escravidão? Então, Monark tá questionando, por que que não pode? Vamos ver isso aqui. Como está a demonização do Discord no meio jurídico? Acho que por causa dessa... É, a pergunta dele é pertinente. Realmente houve um desgaste da imagem da plataforma. Tá desgastado. Muito, muito. As pessoas estão fazendo um link da Discord com... O que é meio injusto. Injusto, é injusto. Não tem controle sobre todos os grupos que ele tem. Exato. Eu acho assim, acho assim. Toda história a gente tem que aprender a lição. É injusto a gente demonizar a plataforma, eu concordo com o nosso ouvinte. Mas também a gente pode aproveitar a oportunidade pra virar e falar Discord. Como a gente pode melhorar? Inclusive o chefe de segurança do Discord tá aparecendo, veio a público. Isso é legal, mostra que a plataforma tá preocupada. E talvez melhorar um outro jeito de denunciar o conteúdo. Porque você pensa, o WhatsApp é criptografado ponto a ponto. Quando você denuncia um conteúdo, ele sai da criptografia e vai pra esse canal de denúncia. Você faz uma cópia do conteúdo ilícito, ou denunciado, pra alguém avaliar. O Discord podia melhorar um pouco essas denúncias pra não... Ah, é isso que o WhatsApp faz, é? Pô, essa aí eu não sabia. Pra tentar mitigar a existência desses grupos absurdos. Mas acabar com a plataforma é igual você falar mal das criptos, porque tem lavagem de dinheiro, como tem com real, como tem com dólar. Porque tem esses NFT, essas furadas de NFT. É, então eu sou contra você demonizar a plataforma, mas está desgastado demais por uma razão. No meio jurídico, poucos se conhecem de tecnologia, né? A maioria não conhece muito bem a tecnologia e aí você tem esses preconceitos injustos. É, mas assim, eu também acho que o caso do Discord foi mais um caso pra gente abrir os olhos pra necessidade de moderação humana nas plataformas. Elas caminham pra um modelo de negócio que é, vamos uberizar ao máximo. Então, tipo assim, é só robô aqui se quiser. E, cara, não dá, não é possível você reunir um grupo de pessoas. A gente tá vendo que isso não é possível. Reunir uma multidão de gente sem moderação, cara. Sem ferramentas pra contribuir, pra que você possa pelo menos denunciar pra que grupos como esse, que foi o caso desse grupo no Discord aí, que tava fazendo coisas terríveis, pra que isso não consiga se perpetuar durante tanto tempo em colume lá, sem ninguém saber da existência, sem nenhuma autoridade fazer nada. Por quê? Como é que denuncia? Como é que se sabe da existência disso? Aí fica só o adolescente sofrendo. Pô, as plataformas têm que sim ter uma atividade proativa nesse sentido. Nossa, o Discord é uma TV... É a Deep Web. Isso, exatamente. O pai assiste, o jurista assiste, isso aqui é horrível. Capaz de meu pai chegar em casa e falar, viu, veio o negócio do Discord, isso aí é um negócio. E tá rolando uma campanha de demonização das big techs por parte da mídia, porque... Ah, também. É, isso, isso. E eles querem controlar as big techs porque eles estão com medo da competição, né? Com medo da competição. E eu vou falar bem que uma coisa pra você, monarca. Eu não tenho um pingo de dó, porque as big techs deviam cuidar do próprio quintal e não estão cuidando. A história do Discord veio pra chancelar a pele das fake news, a necessidade, os outros... Não é à toa que o Orlando Silva, que é o relator, divulgou a história daquele aplicativo no Google do simulador da escravidão, que é absurdo, que tava disponível nas plataformas de download da Google. Cara, eu sou muito mais libertário que você. É, mas... Muito mais. Mas eu não. Por que você pode ter um filme de escravidão e não um jogo de escravidão? Mas jogo não. Porque não pode... E aí, gente? Por que pode ter um filme e não pode ter um jogo? Isso não é entretenimento. Ah, não é quem decide. Ah, não. Não é. Não é porque... Pega num ponto diferente. Diferente do GTA, que você pode ser um assaltante e são coisas normais no dia a dia, você imaginar que algo que já foi totalmente extinto da sociedade ou deveria ter sido escravidão... Não foi totalmente extinto da sociedade. É, tem ainda as questões... Você pega algumas vinícolas, né? Recentemente, loja de roupa. Eu sou no Brasil, no mundo inteiro. Olha, gente, quem disse que é errado ter escravidão, né? Quem disse que escravidão não pode ser entretenimento? Pera. Vai ver quem que foi lá tirar o material pra fazer o chip que tá no seu celular. Você acha que foi um cara ganhando CLT? É que eu acho inadmissível. A conduta é inadmissível. Então, eu acho que um jogo simulando uma conduta inadmissível... Ah, eu acho que você tá fugindo do escopo do que a sociedade deveria julgar, entendeu? Por quê? Porque se tem uma simulação de você ser um pirata, por que você não pode simular você ser um escravo, entendeu? Eu, como advogado, respeito a sua opinião, mas discordo. Tudo bem. Isso que é o bom da democracia. Sim, sim. Quanto a gente ainda puder, né? Discordar. Mas o Discord tá lamentável. Você tá... Quanto puder. Você tá discordando. Provavelmente a plataforma foi um pouco desgastada. Sim. E aí tem hoje esse interesse da mídia de desgastar plataformas. É, e do ambiente político. Eles querem controlar a internet. A internet tá assustando a galera. Ah, é. E aí, gente? Por que vocês... O que vocês acham? Vamos lá. Vocês acham que... Por que um jogo pode... Por que um filme, na verdade, como ele argumentou, né? Por que um filme pode falar de escravidão, mas um jogo não pode? Olha, monarca, eu tenho um ponto de vista aqui, tá? Em geral, os filmes que falam de escravidão, eles mostram como a escravidão foi terrível pro ser humano. Como ela foi um capítulo desgraçado da nossa história. Os filmes, em geral, não tão glorificando a escravidão. Eles não tão dizendo aqui, ó, a escravidão é massa, a escravidão é top, a escravidão é fenomenal. Eu acho massa porque a desculpa é sempre assim, ó, quem deve decidir é a sociedade. Essa sociedade já decidiu no passado que a escravidão era um bom negócio. Eu não sei, cara, eu fico vendo assim, quantas e quantas vezes a gente vê homens brancos chorando por um terrível racismo reverso que nunca acontece, né? Nunca aconteceu, nunca acontece. É sempre um debate sobre, eu acho que a gente deveria poder espesenhar mais uma minoria. Agora, quando é o contrário, vamos colocar em debate aqui, a gente devia escravizar o homem branco? Eu duvido que isso seria sequer questionado, isso seria sequer trazido à mesa de um podcast. Então, de novo, o monarque faz aquilo que essa galera adora fazer, que é, vamos questionar qualquer avanço que proteja a minoria? Porque se fosse alguma coisa que atentasse contra a vida do homem branco médio, e aí você não tava nesse papo.